Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje eu vou trazer pra vocês galera uma conquista chamada um mistério solucionado. Seguinte pessoal, isso daí é uma missão de estranhos e doidos que envolve coletável, que é aquelas 50 peças de carta que você tem que procurar durante o game e isso vai ajudar a gente a desvendar o mistério de quem matou a Leonora Johnson. Então vai contar galera por 100% da história, porque você precisa fazer todas as missões de estranhos e doidos pra contar no game. Então é o seguinte, eu vou trazer pra vocês a missão completa, a missão só vai habilitar depois que você pegar os 50 pedaços da carta, então a gente vai pegar aqui, vai ser um guia onde está os 50 pedaços e depois no final eu mostro pra você o desfecho da história. E fica cegado que não vai ter spoiler da história né, porque é missão paralela. Seguinte pessoal, vocês podem reparar que contou ali 6 de 50, é porque eu já tinha pego 5 coletáveis né, só que eu vou mostrar pra vocês direitinho onde está a localização do mapa. Vocês podem ficar tranquilos e seguir o guia que na hora que chegar em algum coletável que eu já peguei, num pedaço de carta que eu já peguei, eu vou explicar certinho pra vocês como vai funcionar. Olha lá pessoal, o segundo pedaço de carta vai estar aqui nessa parte de cima do mapa, vai estar perto dessa parte do mapa que parece um zero, faz uma voltinha. Então já vai estar bem do lado aí mesmo do primeiro né. Eu vou tentar começar pelo deserto, pegar todos a parte de cima do deserto e depois descendo pra cidade pra ficar a localização mais próxima possível. Esse aqui é bem facinho também ó, no degrauzinho ali da casa. Agora vamos sujar para o próximo. Olha lá, número 3 agora, um pouquinho pra baixo da localização do segundo. Também vai ser um bem facinho. É, pelo que eu pude perceber fazendo esse guia aqui pessoal, a parte das cartas é bem mais fácil de pegar do que da nave. É bem mais suave pra coletar. Esse aqui vai estar dentro de um vilarejo aqui né, numa parte isolada aqui na cidade, numa vila aqui. Ó, vocês podem ver, vai ter uma faixa verde ali ó, Social Justice For All. E bem na entradinha da cabana aí, a nossa carta número 3. Agora vamos para o próximo. Olha lá, número 4 agora. Esse daí, esse daí vai estar atrás de um farol. Esse daí vocês podem lembrar, se vocês assistiram lá o vídeo do, do salto zúnico. Tem um salto que é bem aqui, que você tem que cair do lado do farol lá. Seguinte pessoal, esse daí é uma das cartas lá que eu, que eu já peguei. Foi inclusive até quando eu fiz o salto, eu vi a carta lá e eu peguei. Eu pensei que eu não ia trazer a localização, a localização não tinha resolvido fazer o 100% e tudo. Então ó, esse daqui eu já tinha pego, daí eu vou mostrar pra vocês a localização certinha. Daí eu vou fazer um esqueminha legal pra, pra ficar, pra vocês saberem aonde está o papel da carta mesmo. E pode, pode ter garantia galera. Pode ir sem medo aí que a carta vai estar aí mesmo. Ó, o seguinte, vai estar aqui atrás do farol, nessa parte aqui de trás, só que pra mim ilustrar certinho onde vai estar o pedaço de papel no chão, né. Eu vou jogar essa bomba adesiva aqui, ó. Vou jogar na marcação certinha, ó. Vocês podem ver que pode ir aí que o papel da carta vai estar aí. Aí é onde vai ter essa explosão, ó. Agora vamos para o número 5. Olha lá, número 5, um pouco pra esquerda da onde a gente estava, na parte do farol, né. Já vai ser um pouco mais afastado ali pra esquerda. É outro também que é bem facinho, pessoal. É só ir lá certinho na marcação, ó. Vocês podem ver que vai estar no meio da plantação aqui, ó. Se vocês virem na localização certinha onde eu deixei, vocês vão entrar nesse segundo corredorzinho aqui que tem a plantação. E aí é só seguir em frente que vai estar bem aqui no meio. Olha lá, beleza. Mais uma coletada, hein. Número 6, pessoal. Um pouco ali pra baixo da onde a gente estava, ó. Vai ser um pouquinho afastada no canto esquerdo. É meio que num pira ali pra baixo, ó. Seguinte, pessoal. Esse aqui também é um daqueles que eu tinha pego durante a história. né. Então, vocês vão chegar aqui. Vocês não vão ver, né, a cartinha aqui no meu vídeo. Vocês vão ver o esqueminha da bomba. Mas vocês podem ir sem medo que vai estar ali mesmo. Seguinte, vocês vão ver que tem até um cartaz escrito ali, né, ó. Milars... E tem um peixe desenhado. Vocês podem vir aqui que é em frente a essa porta vermelha. Pode vir sem erro que vai estar no chão. Aonde eu vou jogar essa granada? Vai estar ali mesmo o coletável. Vamos explodir pra ilustrar. Ah, boa. Vamos já para o próximo. Olha lá, vamos pra sétima. Um pouco pra baixo da onde a gente estava naquela hora. Essa aqui já vai ser um pouco mais aqui pro meio do deserto já. Vamos lá coletar a sétima carta. Então, pessoal, lembrando que eu estou trazendo também as cartas coletáveis. Isso daí foi pedido de dois inscritos. Foi pedido do Thiago Barbosa e do Caio Koppke. Então, vamos lá. Essa aqui vocês vão vir pra essa parte aqui, né. Essa montanha de rochas aqui. Ó, dá pra você escalar de boa. Nem precisa de helicóptero nada isso aqui, não. Então, você escalando vai estar aqui bem no topo, ó. Nada muito complicado também. Vamos já para o próximo. Olha lá, número 8. Também aqui no meio do deserto, ó. Um pouquinho pra cima ali da onde a gente pegou o anterior. Bem próximo da cidadezinha que tem ali mesmo. Na casa do Trevor lá no modo história. Vocês podem ver aqui na entrada. É um motel, né. Parece um motel meio abandonado, ó. Zoado. Cheio de rato no chão. Aqui é só vir pela entrada do motel mesmo, ó. Correndo reto. Vai ter uma piscina aí também abandonada, ó. Cheio de lixo. E a carta bem, bem dentro dela aí. Número 9 agora. Essa aqui já é um pouco descendo pra parte das montanhas, ó. Saindo um pouquinho do deserto. Deixa eu colocar a marcação no mapa certinho aí. Não vai ter erro também. Nossa, vocês podem ver que eu estava com um veículo off-road ali, hein. Ó, essa aqui é uma parte, tipo uma construção. Vocês vão ver pela entrada da construção, ó. Sem muitos segredos também. Vai estar bem no meio ali, perto daquelas vigas de ferro. Ó, já era, bem no meio. Olha lá, décima agora. Isso aqui já é um pouco mais afastado, ó. Pro canto direito do mapa. Essa parte aqui já começa a vir a parte do oceano ali, né. A parte das areias. Esse aqui vai estar dentro de uma caverna, ó. Vocês vão na localização certinho do mapa, não vai ter erro também. Vocês podem reparar que é bem na areia aqui mesmo, no mar, né. Vocês virando aqui, vai ter... Vai estar bem ali em cima daquela ilhazinha, ó. Bem no cantinho esquerdo. Lembrando, se vocês pegaram o coletável da nave também, tem um coletável da nave bem na parte de baixo, no canto direito. Então a gente já passou por aqui também. Ah, beleza. Mais um fragmento coletado, hein. Ó, agora a décima primeira. Um pouquinho pra baixo da onde a gente estava. No anterior. Esse aqui vai ser numa ilhazinha. Esse aqui eu recomendo, pessoal, vocês colocarem a marcação bem onde eu coloquei ali mesmo. Essa ilhazinha é cheia de corte, assim. Então, ó. Se vocês colocarem a marcação, vocês vão sair dessa parte aqui onde eu estou. Daí, vocês subindo aqui, é só virar à direita. O coletável aí tá aí no chão, ó. Nada muito complicado também. Ó, décimo segundo, galera. Esse aqui já é um pouco mais pra baixo, ó. Já quase na entradinha perto da cidade. Vocês podem ver ali a marcação do mapa. Lembrando, pessoal, que a setinha verde sou eu, né. E a parte onde eu coloco o roxo aí é o destino. Que é mais ou menos onde vai estar o coletável, né. Isso aqui vocês podem ver, ó. É bem encostado com o cassino. Daí vai ter que aqui é meio que um guichê, né. Tipo... acho que rolam umas corridas de cavalo ali atrás, né. Uns turf. Então vamos lá, ó. Subindo essa escadinha, vocês viram aqui pra direita. Vai ter essa entrada aqui, ó. Que dá acesso à pista, né. Vocês pegam, sobe aqui na esquerda, ó. Próximo aqui da arquibancada, né. O coletável tá ali já, ó. Destacado. Bem tranquilo também, ó. Já vamos para o próximo. Ó, número 13 agora. Bem próximo do anterior também. Vocês podem ver, ó. Um pouco pra baixo da onde eu estava aquela hora, ó. Próximo ali também da casa do Franklin. Aqui também vai tá... Vai tá numa parte do tratamento de água. Vocês podem ver também, não tem muito segredo, ó. Já tô bem na beira aqui. Ele vai tá bem no do meio ali, ó. Isso aqui vai só subir essa parte. E coletar a carta que vai tá na parte do meio ali. Beleza, mais um coletável aí. Olha lá, 14 agora. Isso aqui já é um pouquinho mais pra montanha. Um pouquinho pra cima. Isso aqui vai tá aqui na parte daquele letreiro, pessoal. Que tá escrito Vinewood. Que é tipo Hollywood, né. Olha, ele vai tá aqui no topo, lá da letra I, ó. Bem no comecinho. Então, bem na onde que se escreve Vinewood, ó. Vai ter a letra V aqui. Vocês vão pegar, tem uma escada. Vocês vão subir lá no topo da letra I. E o coletável vai tá lá, o pedaço da carta. Ó, tudo pichado ali, hein. A letra I. Eles mandam pinchar ali. Ó, bem suave também. Já... Mais um coletável pego. Vamos para o próximo. Ó lá, pessoal. Décimo quinto agora. Esse daí já é bem entrando pra cidade, ó. Porte Rica ali de Vinewood. Seguinte, isso aqui vai tá num half pipe. Vocês podem ver que vai tá próximo da rua mesmo, ó. É tipo uma travessinha da rua, ó. Tem um half pipe ali na frente. Ó, vocês podem ver que é bem numa travessa mesmo na rua. Ele tá bem no meio ali, ó. Agora só faltou pegar um skate aqui e fazer umas manobras, hein. Próximo. Aí, número 16 agora. Um pouquinho pra baixo do anterior. Bem no meio da cidade também. Isso aqui vai ser numa construção aqui do lado, ó. Vocês podem ver, eu tô bem na entradinha. Olha lá, tô com o carro parado bem em frente à construção. Ó, se vocês virem por esse caminho que eu deixei marcadinho, ó. Vai ser bem fácil também, ó. Só pular essa parte aqui. Vai tá bem ali naquele lugar, ó. Onde tá isolado ali. Ó, também bem facinho. Olha lá, 17 agora. Isso aqui também é no meio da cidade, ó. Próximo do pátio ali. Isso aqui também não tem erro. É bem facinho, ó. Vocês podem ver que eu tô aqui na rodovia mesmo. Ele vai tá bem num canto. Parando o carro mesmo já dá pra pegar, ó. Pode ver que tem esse monumento aqui do lado direito, ó. Bem visível também. Beleza, vamos para o próximo. Olha lá, pessoal. Número 18 agora. Esse aqui, pessoal, é um dos mais demoradinhos que tem. Só que eu achei um dos mais legais que tem também pra pegar. Seguinte, esse aqui eu vou dividir em duas partes pra não... Pra não ficar chato aí, porque tem uma parte que tem que subir uma escada e fica uns 5 minutos mais ou menos. Só de subida de escada. Então é o seguinte, ó. Vocês vão vir na... Na localização que eu coloquei. Vai tá bem nesse prédio aqui que tá em obras, ó. Se vocês pular aqui pro canto vai ter uma escada amarela. Aqui, agora é a parte da subida, ó. Vocês podem dar uma olhada aqui pra... Pra cima, ó. Vocês vão ficar uns 5 minutos subindo, ó. Aje a perna pro Franklin, hein. Então, ó. Mas o caminho é o mesmo, ó. Vocês vão subindo reto. Na hora que chegar na parte que acabou a escada, vocês dão a volta, ó. E continuam na parte de trás. Eu vou dar um corte básico aqui e quando eu tiver lá no topo, eu volto. Olha lá, voltamos aqui, ó. Vocês podem ver que eu já tô aqui no topo. Uns 5 minutos mais ou menos subindo escada. Vocês vão sair nessa parte que vai ter outra escada, ó. Que maravilha. Saiu de um monte de escada pra subir em outra. Nessa parte aqui, pessoal, vocês podem ver que tem um paraquedas até em frente. Vocês vão subir reto aqui, né. Nessa escada. Ó, o pedaço de papel aí, a parte da carta vai tá bem aqui. Depois pra descer, pessoal, se vocês não quiserem descer tudo de novo, é só se jogar aí com paraquedas e já era. Vamos para o próximo. Olha lá, 19 agora. Esse daqui é bem afastado pro canto direito, ó. Lá naquela parte do ferro velho de automóveis. Tem a propriedade lá. Mas também é bem facinho. Isso aqui também não tem segredo. Lembrando, pessoal, que eu esqueci de falar no começo do vídeo. Vocês podem pegar essas partes da carta com qualquer personagem. Só que a parte da missão, quando você acabar de pegar 50 que vai liberar a missão, tem que ser com o Franklin. Então daí eu já aproveitei e já tô fazendo tudo com o Franklin mesmo. Olha lá, aqui à direita, ó, já tem um pedaço da carta. Bem suave. Aí, número 20 agora. Vocês podem ver que é um pouco pra direita, ó, do ferro velho onde eu estava no anterior. Isso aqui já vai ser parte do mar também, ó, tem uma ilhazinha. Isso aqui também é bem fácil, pessoal. Só ir lá na marcação certinha, ó. Vocês vão sair meio que nessa praia, né, nessa... Nessa parte. Ó, correndo reto, perto daqueles arbustos ali. Um pedaço de papel no chão. Ó, número 21 agora. Voltei ali pra parte de baixo da cidade, ó. Um pouco perto daquelas indústrias que tem ali pra baixo. Esse aqui vai ser meio chatinho também. Não é meio chatinho, é um pouquinho demorado, né, ó. Vocês vão na localização certinho onde eu coloquei, que vai estar na entrada do... Dos trilhos do metrô aqui, né. Então, vocês viram por essa entrada do trilho do metrô. Ó, vocês podem ficar reparando na esquerda, que vai ter uma divisória aí, uma parte quebrada na esquerda. E o papel vai estar em cima, ó. Bem suave de achar também. É só... Só achar a entrada do metrô lá que... Que já era. Bem facinho também. Vamos para o próximo. Ó aí, pessoal. Número 22 agora. Agora sim, já descer um pouco pra... Pra parte daquelas indústrias que tem lá embaixo. Esse aqui, galera, eu recomendo vocês colocarem a marcação certinha no mapa onde eu coloquei. Porque vai estar em cima de um container, ó. E se você fazer o caminho aqui que eu fiz, vai ficar muito mais fácil, ó. Você sobe aqui nesse container amarelo. Você pode ver que tem até um azul ali, de referência ali em cima, escrito postal, né. Jet Sam também. Seguinte, ó. Vocês vão correndo em frente. Olha lá, já deu pra avistar, ó. É só subir em cima desse aqui e pular no meio que tá entre esses dois aqui, ó. Mais um completo. Olha, número 23 agora. Um pouco pra esquerda, ó. Da onde a gente estava, ó. Esse aqui também é bem suave. Esse aqui vai estar dentro de um navio, dentro de um barco. Esse aqui também não tem erro, ó. Vou colocar a marcação certinha, vocês vão ver. Tem esse barco aqui, ó. Vocês vão entrar à esquerda. É só seguir subindo e ele vai estar na parte de trás ali, ó. Só dar a volta. Aqui já era, ó. Que beleza, hein. Mais um coletado. Olha lá, pessoal. 24º agora. Subindo um pouquinho ali. Pra cima da cidade, ó. Vocês podem ver de referência a garagem do Frank. Esse aqui também vai ser bem suave, ó. Colocar a marcação certinha aí é bem... Vocês podem ver que tem um mercado aí de referência, ó. Mega mal. O que acontece? Vocês virem, ó. Em direção desse letreiro aí do mercado, ele vai estar aqui nessa caçamba aí de entulho, ó. Aí beleza, ó. 24 fragmentos coletados, hein. Vamos para o próximo. Olha lá, pessoal. Número 25 agora. Chegamos na metade, hein. Tá bem suave coletar essas peças aqui. Ó, é bem próximo. Um pouco pra baixo daquele onde a gente estava, ó. A garagem do Frank também de referência. Bem suave também esse aqui. Vocês podem ver que é bem nessa parte, ó. Lembro até aquela parte ali do GTA San Andreas. Tem umas casinhas. Pô, um monte de casa grudada, né. Em círculo. Olha lá, você entrando no canto dessa casa vai estar em frente à porta, ó. Bem de boa esse aqui também, hein. Olha, tem uma bike ali no canto. Próximo. Olha lá, número 26 agora. Esse aqui é bem suave também, ó. Vai ser em frente ao aeroporto. Esse daqui, pessoal, é um daqueles que eu tinha pego também durante a história. Então eu vou fazer o esqueminha da bomba lá de novo, ó. Vocês podem ver em frente, ó. Los Santos International Airport, né. Seguindo em frente mesmo da entrada do aeroporto, ó. Vai ter esse LSEA. Olha lá, ó. Do lado dessa mala aqui, perto dessas cadeiras azuis aí, ó. A carta vai estar aqui bem no chão, ó. Bem onde eu joguei a bomba, ó. Podem vir sem medo aí que com certeza a carta vai estar aí. Então eu vou dar a explosão aqui e vai alertar a polícia, hein, ó. É um terrorista querendo decolar com bomba. Próximo. Olha lá, vigésimo sétimo agora. Ó, vocês podem ver que eu tô no canto esquerdo ali da cidade agora, ó. Seguinte, pessoal. Eu fiz a parte descendo do deserto pra baixo. Agora eu vou pegar a parte do aeroporto e vou começar a subir pelo lado esquerdo do mapa agora, né. Vocês podem ver aqui também que esse aqui não tem muito erro, ó. Tem esse riozinho aqui passando no meio da cidade, ó. É só mergulhar. Vai estar em cima da... próximo da coluna aí de sustentação, ó. Ó lá, bem facinho também, hein. Já vamos para o próximo. Ó lá, número 28 agora, ó. Bem próximo daquele anterior que a gente estava, ó. Um pouco pra esquerda. Isso aqui também é bem suave, ó. Nada muito complicado. Ó, vocês podem ver que eu tô de moto agora, hein. Escolhi essa moto aqui. Ó, vocês chegando nessa área onde eu estou aqui, ó. Tem essa... essa pista de skate aí, né. Ó, seguindo um pouco pra direita, vai tá... vai tá bem no chão aí, ó. Bem tranquilo também. Vamos para o próximo. Ó lá, número 29 agora. Esse daqui vocês podem ver que é bem próximo também do anterior. Só que essa parte aqui é no parquinho, ó. Vocês podem ver que é próximo da... da roda gigante da montanha-russa que tem ali. Um pouco pra esquerda ali no... no canto, ó. Vocês podem ver de ponto de referência tem o pier office no canto esquerdo. Seguinte, vocês vão subindo... vocês vão correndo reto. Vocês vão subir à esquerda no degrauzinho aqui. E já vai ter uma escada em frente. Ó, vocês virando à direita vocês podem ver que tem um... tem uns banheiros aí, né. Aí você corta pra esquerda, tá bem no meio, ó. Bem perto das mesinhas. Beleza, mais um coletado. Ó lá, galera. Número 30. Um pouco pra cima também, ó. Bem próximo do anterior. Ó, essa aqui já é a parte mais de Vinewood, ó. Esse aqui vai tá naquela... na parte dos estúdios de cinema. Ó, se vocês colocar a marcação certinho, ó. Bem onde eu estava, tem um local bem da hora também pra seguir, ó. Vocês podem ver, estamos no meio da rua. Tem até uma... um cartaz ali, um outdoor, escrito Vinewood Zombie, ó. Tem uma mão de zumbi. Seguinte, você sobe aqui, ó, no muro. Vai cair de frente com uma escada, ó. Só subir ela de boa, ó. Subiu também pelo canto direito. Vai ter outra escadinha aí. Opa, pra subir, não pra descer. Ó, bem em frente também. Ó lá, 31º agora. Esse aqui vai tá bem no canto esquerdo, ó. Bem próximo do campo de golfe. Esse aqui é um daqueles que eu peguei também, galera. Vou fazer o esqueminha com a bomba. Esse aqui eu peguei, ó. Vocês podem ver que tem... Tem essa parte do cemitério, né. Ele vai tá bem no canto da... Tem uma tumba ali, né, sei lá. Uma lápide. Vocês podem ver que tem até umas coroas ali, ó. A carta vai tá bem no chão. Bem em frente. Esse daqui eu peguei, galera. Quando eu fui fazer aqueles 10 tratados da... Da Epsilon lá. Vocês podem até reparar no vídeo que eu mostro onde tá, né. Daí eu não resisti. Peguei esse aqui. Ó, os tratados tava até aqui do outro lado. Então mais um coletado. Vamos para o próximo. Olha lá, pessoal. Número 32. Bem próximo daquele também onde a gente estava, ó. No canto esquerdo. Meio que na prainha ali. Tem uma localização também legal. É bem facinho de achar. Vocês podem ver. Eu tô bem aqui na rede de vôlei, né. Abaixa cabeça, Franklin. Olha lá. Nada muito complicado também, ó. Passando a rede de vôlei vocês vão subir a escada. E já vai tá lá bem à direita, ó. Olha lá. Já dá pra ver até daqui, ó. Tá bem no quiosque ali. Em cima do balcãozinho. Mais um coletado e já vamos para o próximo. Aí, galera. Número 33 agora. Vocês podem ver, ó. Bem próximo da onde a gente estava. Só que um pouco pro lado direito. Esse aqui, galera. Eu recomendo vocês colocar também a marcação certinho de onde eu estava. Que isso aqui vai ser um labirinto, ó. Vocês podem ver. Eu vou por essa entrada aqui. Que é a parte que tem umas escadarias ali atrás, ó. Seguinte. Vocês entrando, ó. Também não tem muito segredo. Essa parte aqui vocês vão pegar à direita, ó. Nessa primeira entradinha aqui. Já entra pra esquerda. Vocês pegam e viram à esquerda de novo, ó. Daí a carta tá bem no chão, hein. Bem suave também. Olha lá, pessoal. Número 34. Vocês podem ver que já é um pouco mais pra direita na parte das montanhas, ó. Um pouco pra cima da casa do Franklin. Ó, no canto direito também. Esse aqui é bem facinho. Ó, chegou na localização. Você vai entrar meio que dentro de uma mansão, né. Na hora que você vê a piscina, ó. Vocês podem ver que tem até um rio ali na parte de trás. Do lado da piscina vai ter uma salinha que tem uns jogos aí, tipo... Tem uma mesa de ping-pong, ó. Tem uns dards. E tem uns aparelhos de musculação aí, hein. Vamos já pro próximo. Olha lá, número 35. Esse aqui é um pouquinho pra baixo, ó. Bem na entradinha ali de Vinewoods. Já... Já bem próximo também. Um pouco pra baixo da casa do Franklin. Esse aqui também é bem suave, galera. Vocês podem ver, vocês... Parar no meio da rua aqui mesmo, ó. Tem essa casa marrom aí, essa entrada, ó. Ó, vocês freando. Só subir a escada. Bem tranquilo também, ó. Vai estar em cima da churrasqueira esse aqui, ó. Ó lá, bem em cima da churrasqueirinha aí mesmo. Já vamos para o próximo. Ó lá, número 36, galera. Já voltamos um pouco pra cima lá nas montanhas. Vocês podem ver, ó. Referência à casa do Franklin ali também. Isso aqui é bem tranquilo. Ó, vocês chegarem nesse local vai ter tipo uma barraquinha que vem de suco, ó. Vocês podem ver, big. Ó, vocês vindo pra direita, ó. Já dá até pra ver aí lá no chão aqui. Frente uma mesinha. Já era, ó. Mais um coletado. Ó, 37º, galera. Um pouco pra esquerda ali de onde a gente estava. Também bem tranquilo esse aqui. Vocês podem ver que eu tô até aqui na rodovia, ó. Ele vai estar um pouco pra direita. Vocês vindo da rodovia ele vai estar parado. Tipo meio que no acostamento, ó. Vocês podem ver que tem até uma placa aí escrito Head Downstream. Ó, tem uns carros parados. Tem até uma barraquinha vendendo fruto aqui, ó. Só que geralmente não é sempre que essa barraquinha tá aqui, né. Mas como ponto de referência vocês podem vir, ó. Vê que tem meio que um ponto de ônibus aqui. Ele tá bem... bem em frente. Já vamos para o próximo. Vamos lá, galera. 38º. Um pouco pra cima também de onde a gente estava naquela hora. Bem suave, ó. Se vocês colocarem a marcação certinho onde eu coloquei, é só... Só seguir reto, quer ver? Bem tranquilo também. Vocês podem ver que tem... Tem uma pista de terra aqui, ó. À esquerda, à direita. Tudo tranquilo. E vocês seguindo em frente meio que vai ter uma mina abandonada, ó. Tá bem abandonada mesmo, hein. E no canto esquerdo ali no chão, ó. Tem uma picareta aqui. Vocês podem ver, ó. Tagamento de carta coletado. E vamos para o próximo. Ó lá, 39º agora. Vocês podem ver também. Um pouco à direita de onde eu estava. Quase chegando na parte do deserto ali de novo. Não, é o seguinte. Esse aqui também é bem tranquilo. Se vocês colocarem a marcação bem certinho ali, não tem segredo também. Vocês podem ver que tem tipo um celeiro grandão aí, ó. Na esquerda. Ó, vocês seguindo reto. Vocês podem ver que tem meio que um outdoor na esquerda ali. Meio que... Sem nada, né. Tipo... Abandonadão, zoado. E tá atrás dele, ó. Um pedaço de carta. Bem tranquilo também. Ó lá, pessoal. Número 40 agora, hein. Quase acabando. Seguinte, ó. Vocês podem ver a parte do deserto. Estamos subindo de novo. Em direção ao deserto. Galera, eu tentei fazer um esquema bem daorinha. Eu comecei descendo pelo canto esquerdo do mapa. E agora a gente tá subindo, pegando todo o canto direito, né. Então dessa forma não precisa ficar dando muita volta. Ó, vocês podem ver. Esse aqui também tem que subir umas escadas. Só que essa aqui pode ficar cegada que é mais tranquila. Não é igual a do número 18 lá, não. Que tem que... Cinco minutos subindo escada, hein. Ninguém merece. Essa aqui é bem mais tranquila, ó. Chegando nessa parte vai ter uma escada aqui também no canto. Ó, que beleza. Já dá pra ver um pedaço de carta no chão. Já vamos para o próximo agora. Ó lá, 41ª agora. Vocês podem ver pra esquerda de onde a gente estava no anterior. Esse aqui também é bem tranquilo, ó. Vai estar bem na beira do rio ali. Nada muito complicado, ó. Vocês podem ver, vocês descendo aqui pela beira do rio à direita vai estar meio que debaixo de uma pontezinha que tem ali. Ha, ha, ha. Porra, caindo de uma dura aí, mano. Ó lá, ó. Virando à esquerda já dá pra ver o papel no chão. Bem tranquilo. Ó lá, pessoal. Número 42. Esse aqui também é bem tranquilo, ó. Se vocês colocarem a marcação certinho, não vai ter erro. Bem próximo do que a gente fez no anterior. Seguinte, isso aqui vai ser numa igreja. Tipo... Mais precisamente num túmulo que tem atrás de uma igreja, ó. Tipo um cemitério pequenininho que tem aqui atrás, ó. Vai estar bem no chão ali perto dos túmulos, ó. Vocês podem ver que é uma igreja mesmo ali atrás. Ha, ha. Já era, ó. Pegamos mais um. Tem uma tiazinha sentada no banco aqui pensando na vida. Ó lá, número 43 agora. Vocês podem ver que já é mais pro canto esquerdo afastado, ó. Esse aqui é bem chatinho, pessoal. Isso aqui eu recomendo vocês colocarem a marcação certinho ali de onde eu comecei. Porque esse aqui, nossa, é uma parte que é tipo um brejo que tem ali e é tudo igual, né? Tá, ó. Tá, ó. Tá até atolado ali o tênis do Franklin. Ó, se vocês colocarem a marcação certinha, começando essa parte aí igual eu, ó. Só correr reto. Vocês podem ver que é a direita, ó. Isso aqui é bem, meio chatinho pra ver. Ó, vocês podem ver que na parte de trás é tudo um brejo, tudo parecido, ó. Isso aqui eu recomendo vocês colocarem a marcação certinha. Ó lá, galera, 44 agora. Vocês podem ver também é bem no meio ali, nas montanhas. Isso aqui é um pouco mais pro meio, né? Isso aqui é o seguinte, galera. Eu tô na marcação verde, ó. Ele vai tá naquela ilhazinha pequenininha no canto. Isso aqui vocês podem ver, ó. Eu tô na parte esquerda, que é a parte que desce da rodovia. Vocês podem ver que de longe já dá pra ver um pontinho branco lá na... Cima do morro ali. Também é bem tranquilo, ó. Pegar o... Dar uma nadadinha. Pegar a carta de cima do morro. Já vamos para o próximo. Ó lá, número 45. Um pouco pra cima de onde a gente estava também. Vocês podem ver que também na marcação do mapa é bem tranquilo, ó. Isso aqui tá em cima de uma montanha, ó. Vai ser ainda um casebre lá em cima da montanha. Bem legal de pegar isso aqui também, ó. Vocês podem ver que... É bem no topo da montanha mesmo. Ali pra trás é mó caidão. Ó, vai estar nessa casa aí, tipo perto dessa torre, ó. Dá pra não cair, hein, Franklin. Vamos lá. Só subir a escadinha. É num cantinho ali à direita, ó. Já era. 45 coletados, hein. Vamos para o próximo. Ó lá, 46ª. Bem tranquilo esse aqui também, ó. Vocês podem ver que tem até a parte dos teleféricos ali de referência. Esse aqui, se vocês colocarem a marcação certinha também, onde eu estou, igual eu coloquei. Vai ser bem tranquilo, ó. Meio que parece uma floresta essa parte aqui. Vai estar atrás de uma pedra. Vocês podem ver que eu estou bem no meio da rua, né. Tem aquela casa vermelha lá no fundo de referência. Seguinte, vocês vão correr, ó. Entrando à direita aqui. Vocês já vão virar à esquerda, atrás da pedra da árvore ali. E tá no chão, ó. Olá pessoal, número 47 agora. Vocês podem ver que tá lá no meio da... No topo da montanha. Tem esse teleférico aí de referência. Seguinte, galera. Esse daí é um daqueles que eu já tinha pego... É, no modo história, né. Inclusive eu peguei ele quando eu vim pegar um dos tratados da... Da Epsilon que tava aqui em cima. Então eu vou... Mas podem vir tranquilo que eu vou deixar a localização certinho pra vocês. Vou fazer o esqueminha da bomba lá. E vocês podem ver com certeza que vai tá aqui, hein. Ah, se sobra essa parte, ó. Entrando à esquerda, vocês podem ver que chegou até um... Um bondinho aí de referência, ó. Olha lá, beleza. Vocês podem ver que tem um paraquedas ali em frente também, ó. Dá pra ilustrar bem onde eu tô aqui. E o pedaço de carta vai ser aonde eu joguei essa bomba, ó. Vai tá bem aqui no chão mesmo. Vocês podem ficar tranquilo que... Que com certeza o... O pedaço da carta vai tá aí. Já vamos para o próximo, já. Olha lá, pessoal. Número 48. Voltei lá pro topo do... Do deserto. Lá da onde a gente começou. Fiz a parte lá descendo o mapa. Agora subimos também pra finalizar aqui a parte 48. Esse aqui, pessoal, tá dentro de uma casa. Ó, vocês podem... Vocês podem ver a localização do mapa. Tem um monte de casa parecida aí, ó. Mas vai ser essa que... Que tem até uma parte da rua cortada ali. Ó, vocês entrando aqui... Putz, pior que o dono tá ali, ó. Já escamou que eu entrei aqui. Ó, ele quer vir me bater, hein. Ó, subindo ali no corredorzinho, ó. Vai ter a escada. Já eram. 48 de 50, hein. Vocês podem ver que até arrumou agora a contagem. Já vamos para os próximos. Olha lá, pessoal. Número 49. Esses dois últimos, galera. Eu deixei esses dois aqui por último. Porque... Precisa do helicóptero. Então... Eu deixei eles por último. Pra não precisar se preocupar com helicóptero, né. Deixar logo pro final, ó. Esses daqui vocês podem ver a localização. Vai estar em cima de uma montanhazinha que tem isolado, ó. Se eu seguir na marcação que eu deixei no mapa também, não... Não vai ter problema. Olha lá. O Franklin ainda tá... Tá dirigindo torto o helicóptero. Preciso dar uma treinada de pilotagem com o Franklin, hein. Olha lá, ó. É só pousar o helicóptero aí, ó. Aterrissar ele aí que... A carta vai estar aqui em cima, ó. Olha lá, beleza. Bem tranquilo também. Eu acho que vai quebrar a hélice do helicóptero ali. Vou pegar outro depois. Lembrando que esses helicóptero aí, galera, eu pego lá do... Daquele instrutor lá de... Que tem as missão de... De paraquedas lá. Ah, vocês podem ver que o pedaço da carta vai estar bem no chão, ó. Já tá 49 de 50. Beleza, vamos lá pro último. Olha lá, pessoal. Vamos para o último pedaço de carta agora. Vocês podem ver que eu desci lá pra baixão, lá agora. Na parte do aeroporto. Seguinte, esse daqui vai pousar o helicóptero também. Mas também é bem facinho de pegar, ó. Ele vai estar no meio da... Daquela escultura ali. Bem próximo da entrada do aeroporto, ó. É só... Aterrissar o... O helicóptero bem no meio ali que... Que já vamos achar o último pedaço da carta. Bem tranquilo também. Hum... 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 Eu vou fazer bem, hein. Ó, vocês... Aterrissando o helicóptero aí... Vocês vêm para o canto aqui dessa torre, né. Tá em frente a porta, ó. Tem uma portinha ali... Tá bem de frente no chão, ó. Já era galera, 50 de 50 Quando você pegar o último coletável Pessoal Vai aparecer, vai chegar automaticamente Essa carta Tá escrito até DRIFULS ali, PRODUCTIONS Daí tem até uma data, dia 15 de março De 75, pá Então galera, vai vir Essa carta Daí você lendo a carta, tipo O personagem lendo Eu recomendo vocês lerem galera Porque é bem interessante Vai dar bastante pistas E é bom que você descobre um pouquinho mais Sobre o caso Que aconteceu lá da Leonora Johnson Só que é o seguinte Vocês vão apertando o B lá Vocês vão reparar que vai aparecer um ponto de interrogação no mapa E Lá vai ser o desfecho final da história Vocês podem ver que a carta Tá até meio remendada Tem até uns pedaços de Durex Que foi o coletável que a gente tava achando Os pedacinhos da carta Então eu vou dar uma cortada aqui galera Já vou Vou direto lá no ponto de interrogação Mas eu recomendo vocês lerem galera Tipo É bem interessante Então Vou dar uma cortadinha básica aqui E a gente já volta lá Olá pessoal Voltamos aqui Com a parte final Dessa missão Seguinte Vocês podem ver que um pouco afastado lá Um pouco pra esquerda da casa do Franklin Apareceu esse ponto de interrogação Que é o desfecho da história Então seguinte Depois que coletar lá 50 pedaços de carta Você vai Vai aparecer no mapa A localização do Do assassino Da Da Leonora Johnson Então vai aparecer uma animação aí Vamos acompanhar Safado Seguinte galera Lembrando que essa daí É uma missão de estranhos e doidos Conta pra aquele 100% Que conquista a vida bandida Obrigatoriamente Você tem que fazer Todas as missões De estranhos e doidos Inclusive essa aqui É a última missão Que tá faltando pra mim O Franklin tá bravo hein Ó galera Vai ter Vai ter duas formas De terminar essa missãozinha aqui Você pode deixar ele vivo Ou você pode escolher Sapecar ele né Se vocês escolherem matar Eu recomendo vocês matarem Porque daí você vai ganhar A medalha de ouro na missão Se você deixar ele fugir Você não Não ganha né A medalha de ouro Tá agora a casa caiu hein Pra que mostrou a foto Da Leonora Johnson É agora o tiozinho Foi gostado né Caiu a banca do tiozinho É tem dinheiro velho Não precisa de dinheiro não Eu posso fazer o que eu quero Eu posso fazer o que eu quero Mas o famoso também morre Olha lá Aparece lá Mate Dreyfus Ou deixe ir né Seguinte Vamos matar ele com grande estilo Ele deu trabalho De a gente coletar as cartas Então vamos matar em grande estilo Vai tentar fugir com o carro Fala tchau De golar para a Leonora Beleza Conquista desbloqueada Mistério solucionado Vocês podem ver que deu medalha de ouro né Que a gente matou ele E ele teve o fim que merecia né Morreu explodido aí no carro É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado no vídeo Se vocês gostaram Dá um joinha para ajudar Obrigado pelo apoio aí galera Um abraço para todos vocês Tamo junto sempre Valeu Falou